Olá, o assunto de uma de nossas últimas conversas foi sobre o sujeito da fé. Afinal de contas, quem é que diz eu creio? Quem é este eu? Quem é o sujeito da fé? Falamos que o sujeito da fé é tanto a pessoa que crê quanto a igreja que diz eu creio. A fé é aquilo que a pessoa tem de mais pessoal, mas não é um assunto privado. Quem deseja crer tem de poder dizer tanto eu como nós, pois uma fé que não pode ser partilhada e comunicada seria irracional. Cada fiel, cada crente dá o seu consentimento ao creio da igreja. Dela recebeu a fé, foi ela que ao longo dos séculos lhe transmitiu a fé, aguardou de adulterações e clarificou constantemente a fé. Crer é, portanto, tomar parte numa convicção comum. A fé dos outros me transporta, como também o fogo da minha fé incendeia os outros e o fortalece. De fato, a fé é um ato pessoal, uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela. Mas não é um ato isolado. Ninguém pode acreditar sozinho, tal como ninguém pode viver só. Ninguém se deu a fé a si mesmo, como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé de outros. Deve também transmiti-la aos outros. Não posso crer sem ser amparado pela fé dos outros e, pela minha fé, contribuo também para amparar a fé dos outros. Na profissão de fé, a igreja aparece, então, como sujeito da fé, sem negar que cada um, cada fiel, assuma pessoalmente a fé da igreja. Em nossa conversa de hoje, gostaria de chamar a atenção para o fato de que na profissão de fé, a igreja está presente, não somente como sujeito, mas também como objeto de fé. Você já notou que, além de dizer, eu creio, dizemos também, creio na igreja? A fé cristã é uma fé eclesial, porque o sujeito que o realiza é primeiramente a igreja e também porque ela mesma é conteúdo de fé. Segundo a profissão de fé, a igreja é um objeto de fé e só pode ser assim compreendida. Mas é preciso entender bem isso. Dizer que a igreja é objeto de fé não deve colocá-la no mesmo plano de Deus, o uno e trino, que é o objeto e o fundamento verdadeiro da fé. Em outras palavras, nós não cremos na igreja da mesma forma, da mesma maneira que nós cremos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A tradição latina, a partir do século V, chegou até mesmo a expressar essa distinção na própria profissão de fé e na sua explicação. Para constatar essa distinção entre crer em Deus e crer na igreja, é preciso recorrer ao texto latino da profissão de fé. Nesse texto latino da profissão de fé, nós vemos que está escrito, Creio em Deus Pai, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Credo in Deum Patrem, in Jesum Christum, in Spiritum Sanctum. Isso para distinguir, claro, explicitamente, do eu creio a igreja, creio eclesiam. Essa diferença de palavras, ou seja, ausência da preposição in, preposição em, parece pequena, mas é muito significativa para afirmar que a fé é essencialmente uma conversão ao Deus vivo e que ela, enquanto resposta à interpelação divina, é a aceitação do convite de Deus de estreitar uma relação pessoal com Ele. É também uma entrega confiante a Deus e um reconhecer nele o próprio fundamento. Dizendo que, creio a igreja, credo eclesiam, o fiel declara que adere à igreja unicamente na medida em que a reconhece como um dos efeitos da ação salvadora de Deus no mundo e, por isso, instrumento que Deus usa para convidar a humanidade a entrar na sua comunhão. Rigorosamente falando, o cristão crê a igreja, mas não faz dela objeto de fé, uma vez que somente Deus pode ser digno da nossa confiança absoluta e incondicional. Quem recita a profissão de fé, portanto, crê que a igreja faz parte dos dons salvíficos do Deus vivo, mas funda a própria existência somente sobre a rocha da fidelidade do Deus trino. Levando a sério o terceiro artigo do símbolo, o cristão evita, de um lado, qualquer idolatria da igreja e, de outro, confessa que a grandeza e a beleza da igreja consistem exatamente no fato de ser criatura e obra do Espírito Santo, comunhão com Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, receba de Deus que nos convoca a sua comunhão através da igreja, a sua bênção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.